Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com Sidney Cardoso. Sidney chega trazendo as primeiras notícias pra gente da polícia e a gente já começa falando de um homem que foi preso pela polícia, acusado de tráfico de drogas. Sidney, bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que estão acompanhando a nossa programação nesta manhã. Isso mesmo, essa prisão aconteceu durante uma operação em conjunto com a 3ª Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, com o 2º Batalhão da Polícia Militar, que resultou no fechamento de um ponto de venda de drogas, conhecido como boca de fumo, e também na prisão de um homem de 23 anos, muito conhecido no setor policial como revoltado PCC. Essa operação aconteceu no bairro Novo Oeste e esse suspeito foi encontrado em um apartamento lá. Ana, com o suspeito foi encontrado 13 porções de crack, 5 embalagens de cocaína e 11 de maconha, todos embalados já ali prontos pra venda. Esse suspeito tentou ainda fugir, mas foi preso, na verdade, pelos policiais em um campo de futebol ali, atrás desse condomínio que tem ali no Novo Oeste, aqui em Três Lagoas. Essa operação aí, então, contou com essa força-tarefa aí muitos policiais ali nas redondezas do condomínio que evitaram que esse suspeito fugisse. Ana, essa operação foi possível graças a denúncias anônimas que ajudaram os policiais localizarem esse suspeito justamente ali num ponto conhecido como um local, ponto de venda de drogas, conhecido como Boca de Fumo, né? Ana. E aí